Pegou fogo numa escola aqui em Blumenau hoje pela manhã, só que foi de mentira. Ainda bem, né? Foi um simulado de incêndio que movimentou um colégio aqui de Blumenau. O evento faz parte, inclusive, do Júlio Laranja de Prevenção de Desastres, que já começou a partir de hoje. Eu estive lá agora pela manhã, junto com a Adriana Rolino, tem a matéria agora aqui no Balanço Geral. Balança pra mim. Até parece mesmo de verdade. Fumaça pra simular o fogo, alarme, medo. Mas o que não pode ter nessa hora é pânico. É preciso estar preparado pra situações de desastres. Há exemplo de um incêndio. Na escola municipal Duque de Caxias, no bairro Itoupava Central, em Blumenau, amanhã desta sexta-feira foi de treinamento, vivendo a realidade. Seria nós botarmos alguns professores, ou seja, quase 200 professores nessa formação, onde eles são multiplicadores. O que eles tiveram lá? Tiveram a parte de primeiros socorros, combate a incêndio, até, inclusive, o abandono local, que foi de evacuação, que foi o que aconteceu agora nesse momento. Então, essa parceria está acontecendo desde 2019, aconteceu. E esse, então, foi o resultado do hoje que a gente fez esse evento, pra realmente a gente dizer que esse é o caminho certo. 100% é o caminho que a gente está tomando pra que os CI, os colégios, todos, sempre protegidos com os professores, treinados por essa equipe. A capacitação teve a participação de diversos órgãos de segurança, até simulação de pessoas feridas, e principalmente preparou e ensinou as crianças e os adolescentes. Foi um bem diferente, fora do comum. Sempre tem que estar preparado, né, pra todas as coisas. Na hora, eu fiquei, tipo, a fumaça foi muito legal participar desse momento. Eu achei muito interessante mesmo. O objetivo principal desse simulado é cuidar da vida das nossas crianças e adolescentes nas nossas escolas. Prepará-las junto com os professores para situações reais nas escolas. Mas, ao mesmo tempo, Rodrigo, e quem está nos assistindo, também prepara as crianças para situações nos shoppings, nos apartamentos das casas, nos condomínios. Ou seja, nós estamos orientando elas como agir em situações reais de incêndio ou situações de desastre. Além da atuação do Corpo de Bombeiros na chegada até a escola, aqui, por exemplo, já é quase na Vila Itopava, distante lá do Salto do Norte, onde é a base do Corpo de Bombeiros aqui em Blumenau, na região norte da cidade, é também a importância dos equipamentos de prevenção. Há exemplo do extintor, que segundo a Secretaria de Educação de Blumenau, todas as unidades de ensino dispõem. E para a lei, nós estamos com planejamento além. O planejamento em algumas unidades com luz de emergência, que tenha também sinalizações a mais. Mas a emergência todas contém hoje. O simulado desta sexta abriu o julho laranja em Blumenau, uma campanha de prevenção a desastres organizada pela Defesa Civil. O ano todo, tanto os alunos quanto os professores passam por formação continuada para que caso tenha um acidente, incidente, seja um incêndio, na escola, na igreja, na comunidade, eles possam estar preparados e saber como agir. Todo mundo a sua calma, tinha um local para ser de encontro, né? E as equipes chegaram, puderam fazer o seu trabalho, as informações foram passadas, as vítimas foram resgatadas e aí a gente pode concluir o quê? Que esse é o trabalho do bombeiro para que a sociedade, a sociedade blumenauense, tenha com certeza o bombeiro com a instituição que está sempre à disposição seja num momento ruim ou num momento como esse. Preparado para se acontecer alguma coisa aqui? Agora sim!